A nossa ação se dá muito no sentido de tentar manter essa paisagem do sul da Bahia, que é uma paisagem que é formada por remanescentes de Mata Atlântica e pelo agroecossistema Cacau Cabruca, que conserva a parte da biodiversidade do bioma e que é um importante corredor ecológico entre fragmentos também da Mata Atlântica aqui no sul da Bahia. Nós temos uma competência nessa área de produção orgânica, de agroecologia, de sistema cabruca, de sistemas agroflorestais em geral, mas nessa parte de licenciamento, de regularização ambiental, nós não temos uma competência maior. E o Água Boa, o programa Floresta Legal, ele veio a somar, em relação ao programa Árvores da Cabruca, nessa parte de regularização dos imóveis que foram premiados com as maiores árvores. Então, aqui no sul da Bahia, a gente já tem esse bloco formado de Mata Atlântica e Cabruca, remanescentes de Mata Atlântica e Cabruca, e realmente existe, precisa de alguns ajustes, mas é bem diferente de regiões onde predomina eucalipto, pastagens, café. Por quê? Porque o sistema Cabruca é um excelente corredor, é uma excelente zona de intertícios entre os remanescentes. Então, o nosso desafio maior tem sido manter, na verdade, essa paisagem. A própria condição do solo, a proteção que você tem, da fertilidade do solo, trabalhando com esses sistemas, você tem uma oportunidade muito interessante também para a parte de valorização de resgate de carbono, que é um sistema natural vantajoso para essa área de PSA, você pode vender de carbono em área de sistema Cabruca. Você tem oportunidades também de madeiras dentro do sistema, especialmente utilizando o sáfago, você pode ter uma variedade de madeiras que podem, com um plano de manejo, ser utilizada de forma econômica e sustentável, mantendo o sistema. Eu acho que tem muitas vantagens do sistema Cabruca no sistema da economia. E aí E aí E aí E aí E aí